O erro número 1, que a maioria das mulheres acima... Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo Saraiva e você está aqui não apenas agora no canal Planeta Livre, mas também a partir de hoje na TVT. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos nossos dois canais e espero que vocês gostem aí do nosso podcast. Eu vou começar colocando aqui no nosso bate-papo o meu caro amigo e companheiro de podcast, Fernando Tchê. Boa noite, Tchê, beleza? Boa noite, Hugo. Boa noite, Lisney. Boa noite, nosso convidado. Vou dar spoiler, porque eu sempre vou acabar dando spoiler. Estou muito feliz de estar com vocês aqui em mais uma terça-feira. Está mudando tempo. E eu vim com uma camiseta em homenagem às Olimpíadas, Hugo. Maravilha. Homenagem à mãe União Soviética aqui. Nós, o povo soviético, né? É, merecemos, né? Com certeza absoluta. Tamo aí, meu velho. Maravilha. Bom, já deixei uma mensagem aqui no nosso YouTube. Eu vou pedir para o pessoal nos informar sobre a qualidade do áudio, né? Se o áudio está bom. Fala alguma coisa aí, por favor. Tchê? Tchê? Oi? Oi. Fala alguma coisa aí para o pessoal ouvir. Me apresentar de novo, é isso? Pode ser, pode ser. A gente precisa testar o áudio. Entendi. Então, gente. Estou feliz de estar aqui com vocês. Pela nossa convidada também, muito especial. Uma heroína do esporte brasileiro aí. E é aquilo. Eu vim com uma camiseta em homenagem às Olimpíadas, né? Vou mostrar de novo. Nossa mãe União Soviética, né? Vamos torcer. Não está disputando as Olimpíadas. Nem a Rússia está. Mas vamos torcer pelo Comitê Olímpico Russo e pelos brasileiros, claro, né? Tirando a brincadeira de lado. Ah, Rússia. Mas é... Eu achei acertado, viu? Porque, assim... Os atletas que andaram corretamente, sem doping, sem nada, vão deixar disputar as Olimpíadas, porque outros vão, né? Eu achei uma coisa acertada do Comitê Olímpico. Ah, não, cara. Mas se o outro... Se o outro cometeu alguma coisa errada, vai... Por que que o cometeu certo não vai? Tem que ir para a festinha, sim, pô. Vai daqui a pouco, né? Hugo sem som. É, alguém falou que agora normalizou. Vê se normalizou agora. Me digam agora, pelo amor de Deus, se está duplicando o som ou se está normal? Para mim, eu estou te ouvindo perfeitamente bem. É, não, mas o problema é os contores do OBS aqui que são... Faz um silêncio aí, deixa eu falar um pouquinho. Alô, 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 alô. Está duplicando. Calma aí, deixa eu ver como eu posso fazer para resolver isso. Fala agora aí, Tchê. Alô, Hugo. Tudo bem, meu velho? Acho que ficou melhor agora. Vamos colocar o nosso próximo... O nosso outro companheiro, o Lidney. Para ver se está tudo certinho também com o dele. O homem bonito, lindo e joiado, né? É o nosso Gabriel Medina de esquerda. É o nosso fadinho. É o nosso fadinho. Fadinho de Pernambuco. Lidney Soares Agostinho. Boa noite, companheiro. Beleza? Inexorável. Coisa boa. Como é que vocês estão? Rapaz, achei que a gente não ia entrar mais. Então vocês engataram aí num papo aí. Eu falei, pronto. Eu acho que eu só vou entrar no próximo programa. Os dois vão fazer o podcast sozinho, né? Não, aproveitei para encher. Começaram a arengar já os dois aí já no começo. Eu falei, agora não vai sair nada. Vai estar certo. E aí, Tchê? E aí, Hugo? Feliz hoje, hein? Não existe melhor convidado para esse momento agora. para a gente debater tudo aquilo que a gente está com vontade, que é as Olimpíadas, os esportes aí. Pois é. Coisa boa, coisa boa. Eu demorei. A gente está demorando um pouquinho hoje, porque o OBS é essa coisa louca, né? Essa coisa impressionantemente maluca. E a gente precisa arrumar o áudio antes de chamar a Ednancy, né? Não vamos fazer uma conversa com ela. Bagunçado. Claro que não. Ah, o Fusca, o nosso apresentador da Rádio Meia Cancha, Fusca Raminelli, está dizendo que agora está certinho. Então, acho que agora é o momento, né? Agora é o momento. Ele não disse que está duplicado, não? Não, ele disse que estava duplicado, mas agora disse que estava certo. Então, acho que agora entendo eu que agora é o momento da gente colocar e desejar uma ótima noite. Ednancy Silva, um prazer estar conversando com você. Tudo bem? Opa, boa noite. Maravilha. Boa noite aí para o conterrâneo de Pernambuco. Boa noite, Ednancy. Boa noite, El Comandante Terce. Vamos conversar aqui, bater um pavo aí sobre a Olimpíada, sobre tudo, né? Vamos, vamos sim. Satisfação. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos tentar fazer uma conversa aí descontraída e que seja produtiva. Obrigado você aceitar, né? Obrigado. É uma honra para a gente. Imagina, a honra é minha. Realmente, uma honra para a gente. Como a gente colocou no histórico do nosso programa, uma heroína olímpica, né? A gente... Eu fico imaginando... Eu estava assistindo... Eu sou viciado em Olimpíada, né? Eu sou fissurado, adoro, desde criança. Desde, sei lá, acho que a primeira que eu tenho lembrança é a de Barcelona. Eu tinha nove anos. Você é viciado e perdeu o ouro ontem do surfista. Pô, mas é três horas da manhã, eu trabalho, né, querido? Me ajuda. Que vício é esse, pô? Calma, é um vício bom, é uma virtude. Quando é bom... Entendi. Graças a Deus. Quando é bom, é virtude, não é vício. Mas desde... Se eu não lembro, mas Barcelona, a abertura foi muito marcante, né? Eu me lembro da apresentação que foi gravada do Fred Mercury com a Monserrat Caballet e, a partir de então, comecei a acompanhar. E eu gosto muito, muito, muito. E uma coisa que eu, como um handbolista frustrado, né, que joguei na adolescência, pude reparar ao longo dos anos, é que, na maioria das vezes, o brasileiro e a brasileira, para poder chegar às Olimpíadas, se lasca muito, né? Não é pouco. Não é pouco. Você fica vendo o pessoal na atração, às vezes o povo fala mal, né? O pessoal fica reclamando. Ah, porque amarelou. Mas não sabe o quão difícil é ser atleta, né, fora do circuito do futebol, dentro do país. Então, queria começar, Ednance, depois a gente fala um pouquinho sobre Souza, né, que eu estou louco para falar de Souza. É, vou falar de Souza, viu? Se eu falar de Souza, eu já desligo, está aqui, vou embora. Não tem papo não, rapaz, tem que falar da minha terra. Com certeza. Mas eu preciso começar perguntando para você sobre a sua trajetória para chegar nos seus primeiros Jogos Olímpicos, sobre as dificuldades que você teve, ou talvez até puxar um pouquinho antes, como você, qual é a sua lembrança do dia que você descobriu que você ia disputar uma Olimpíada? Como é que foi para você? Olha que pergunta fácil, Ed. A professora já conta, faça um resumo da professora. Já chego, já chego. Já apareceu naquela jogada da seleção de 70, né? Pelé abrindo lá a perna, a bola passando, e o outro vindo e tendo a bomba na rede. Pois é. Faça. Líder, líder, eu vou te chamar Líder-san. Poxa, quando eu fiquei, quando eu comecei a tomar consciência de que tinha talento para o esporte, que tinha vontade de sair correndo e usar aquela vitalidade que a gente tem quando a gente é guria, né? Quando a gente é guria ali, só anda de pé de calça, não vê a hora de chegar, o tempo de chuva para poder cair dentro do açude, nadar no rio, ficar correndo lá, né? Foi exatamente nessa fase, na minha infância, né? Eu sempre fui uma criança ativa, sou a criança típica do Nordeste, da periferia do Alto Setão, né? Do Nordeste. Malu Vida. É, sabe? Pé no mundo, trabalho 24 horas para os pais, né? A gente saia de casa de manhã bem cedo, só chegava de tarde para dormir com os pés pretos, pretos de grude. Então, nessa fase aí, a gente fica ali naquela disputa com os amigos para ver quem corre mais, para quem nada, natação nunca foi o meu foge, apesar de ter um rio, o rio do peixe que passava do lado, do conjunto onde eu morava com meus pais, conjunto André Gadelha. Por duas vezes, quase que eu perco a minha vida nesse rio, né? E um daqueles lendários doidos que moravam na beira do rio foi que me salvou. Pô, sabe aquele, né? Aquele flocoli que tem sempre um maluco que fica rondando ali, né? E tinha esse rapaz aí que ele ficava rondando, na verdade, trabalhava na roça, né? E ele fazia sempre o caminho ali do rio. E aí todo mundo morria de medo e os pais, né? Ó, toma cuidado com o doido, toma cuidado com o doido. Toda cidade tem um doido, né? É, e um dia eu pulei lá num tal de Lajão, que é uma represinha que tem lá no rio, e eu não conseguia subir. E aí eu só senti, foi a mão do cabelo do doido me puxando para fora da água, né? Foi o que me salvou. Então, sempre tinha um trauminha com a água. Mas aí depois, né, segui com minha família para Campina Grande, tive um problema de saúde sério, né? Foi labirintite, isso aí acaba sendo muito repetitivo por onde eu passo e conta essa história. E aí acabei perdendo minha saúde, fiquei num estado, né, lastimável. E o judô foi o que me resgatou, né? Eu até falo, o judô entrou na minha vida como fisioterapia. Depois, como aprendizado de vida, né, auto-rendimento. E agora eu estou numa nova fase que é absorver mais a filosofia, né? Transmitir o conhecimento. Sim. Lidlin? Eu digo assim, uma pergunta aqui, quando eu fui pesquisar a tua vida, eu não sei se é comum, mas eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi de criança com labirintite. É comum nas crianças? Rapaz, não é comum não. É um caso raro, né? E quando a gente passava por avaliação médica, a conversa era a mesma, né? É uma situação muito rara, porque veio exatamente o momento da minha transição, né? Da infância para a adolescência. Então, toda aquela transformação hormonal. E também o meu histórico genético, que não é nada fácil de explicar. A gente precisa ir de médico, de físico nuclear para poder dar uma aula sobre o que realmente aconteceu. O que eu tinha de nascer. A grosso modo falando, eu sou quase uma mutante dos X-Pay. Então, assim... Podia ser pior, podia ser da Record. Não, não espalha, não espalha. É verdade, nossa, triste aquilo lá. Então, assim, uma situação que veio para poder dar um chute também na minha bunda, viu? Porque eu estava numa fase da minha vida que eu não sabia o que eu queria da vida, né? E aí, o universo é um... Eu falo, o universo é um moleque. Quando ele olha para você e vê que você está indeciso ali, não sabe se vai para o A ou vai para o B, ele está uma bica na tua bunda e você vai por bem ou por mal, né? Você começou a luta judô ainda em Campina Grande. Exatamente. Eu comecei judô em Campina Grande por conta desse problema de saúde. Meu primeiro sensei, professor, foi o Roberto Fialho. Ele dava aula no SESC de Campina Grande. Então, foi lá que se iniciou tudo, né? Primeiro, eu recuperei a minha saúde, recuperei a minha coordenação motora, porque a labirintite, ela tira totalmente a tua capacidade de se manter em pé e muitas vezes de sustentar o alimento que você consome, né? Porque você fica... Uma forma bem simples de explicar, você fica a zonza da cabeça e você tenta ficar em pé e você cai. E a vontade que você tem é o quê? É de ficar deitada e dormir. E nisso você vai perdendo peso, a musculatura vai sumindo, teus tendões vão encurtando e você fica numa situação parecida com o alien, sabe? E fica naquele estado. Que doideira. Mas foi rápido, porque aí você começa a lutar judô e ainda tinha labirintite, né? As coisas foram melhorando aos poucos. Imagino que nas primeiras aulas, nos primeiros dias que você começou a praticar, foi bem difícil começar, né? Sim, bem difícil. Mas eu sou uma pessoa que sou muito centrada no que eu... Eu coloco a meta e tento realizar e alcançar aquela meta seguindo tudo que facilita a chegada até aquele ponto. Então, assim, alimentação. Eu era muito regada com relação à alimentação. Não podia consumir nada que tivesse cafeína ou que pudesse acelerar o meu metabolismo, né? A nutricionista, ela orientava dessa forma. Então, parei de tomar café, refrigerante, tudo que era tipo, não consumia. Alimentação regradíssima, né? A base de feijão, arroz, farinha. É a melhor alimentação possível, né? Exato. Nada de comida gordurosa, né? E um ponto muito forte que tem no judô, que existe no judô, não só no judô, mas no esporte em geral, é a capacidade que ele te oferece de resocializar. Então, eu estava nesse momento da minha vida em que eu percebia o meu corpo ali transformado, né? Totalmente em estado esquelético e aquilo me causava extrema vergonha, né? Porque os meus amigos ali da rua sempre me viram pulando o muro, correndo lá dentro do cemitério, subindo em pé de castanhola. De repente, né? Tá eu lá, Ninha, né? Como eles me conhecem lá, Ninha, em cima de uma cama lá, né? Totalmente em estado. Então, aquilo lá me causou uma depressão profunda. E o esporte, ele tem essa capacidade, né? De te recolocar ali na sociedade, ter contato com as pessoas. Isso aí é magnífico. O esporte tem esse poder. O esporte é um dos aspectos incríveis do esporte, com certeza, né? Tchê? Eu estou te ouvindo aqui, Edi. Meu, obrigado por participar. A Edi é uma amiga do coração aqui, uma amiga pessoal de muito tempo. Gosto muito da Edi, a gente bate uns papos muito bons. Mas eu tenho o que te falar, Edi. Ouvindo você falar assim agora, eu acho que eu tive labirintite a vida inteira. Que eu só quero ficar deitado e sem fazer nada. Isso aí é preguiça, Tchê. Talvez não. Talvez sem labirintite eu nunca tratei. Tchê, quando bebe uma, fica meio todo. Aí eu fico mais, né? Eu acho que é a bebida, hein? Tudo que a Edi falou é isso. Eu não consigo segurar a comida muito, se eu bebo muito também. Mas, Edi, quem está com labirintite aí, eu vou deixar meus amigos irem para o lado mais profissional do esporte e tal. Eu não entendo muito disso, né? Só vejo. Não sei disputar nada. Falou o cientista. Falou o cientista. É. Eu sei, eu sei. Talvez por isso, inclusive, viu? Torço para o maior clube do mundo. Mas isso é outra coisa. O pessoal da Machado é muito político. Eu tenho medo danado desse pessoal. Eu acho que o pessoal, Edi, do time de São Paulo no domingo, estava tudo com labirintite, viu? Não, 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 não. Não é muito fácil. Poxa, se eu estivesse lá em campo, a situação ia ser diferente. Aliás, eu falei aqui no começo da nossa conversa que eu sou da geração do Tele Santana. Então, é trabalho. Trabalho com força. Então, não estava no ar ainda. Conta aí, Edi, como você virou São Paulina, meu? Porque, né? Foi uma geração ótima que vocês pegaram aí de São Paulo, né? Exatamente. Primeiro a gente pegou aquele, né? Eu peguei aquele finalzinho lá da turma do Menudo, né? O Careca, né? 87, né? 87, 88, por aí. Poxa, e aquela molecada, né? Eu falava assim, né? Silas. Exatamente. Corria em campo, tinha uns malucos. E, de repente, eu peguei uma paixão enorme, mesmo sendo moleca ali, criança, né? Uma paixão enorme pelo Tele Santana. Ainda bem que eles não cantavam, né, Edi? Só jogava bola só. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque a gente vê aqueles trajes lá, aqueles shortinhos, meu Deus do céu, que vergonha ali, hein? Mas, é, então... E os anos 70 era pior, né? É, não, eu sou de 76, então, né, a gente só começa a ter lembrança, de fato, depois de seis, sete anos, né, de idade, então, graças a Deus, escapou. Com certeza. Então, eu peguei um amor imenso, imenso pelo Tele Santana, pela forma que ele conduzia, né, a seleção brasileira. E eu lembro até hoje, que não só eu, mas todos os meus amigos saíam correndo da escola. A escola liberava a gente cedo pra gente poder ver aquela seleção da show. E, assim, eu fiquei com o coração partido por não ter, né, visto aquela seleção, né, campeã do mundo, né? Aliás, assim, tipo, é uma coisa, assim, que a gente carrega, né? Parece que a gente carrega e acaba levando pra tudo que a gente leva. Eu, pelo menos, eu... Eu acabo, né, acreditando esse meu foco, né, pra perfeição dentro do esporte, né, a tudo isso daí que eu vivenciei, né, essas decepções. E num passado, não muito distante, eu torcia muito pro Flamengo do Zico, né? E aí, depois que o Flamengo perdeu uma Copa Rio lá, uma Taça Rio pro Botafogo, aí, sabe, é uma outra decepção que a gente leva, carrega pro que a gente faz e a gente não quer que aconteça aquilo lá pra gente, a gente fica focado, né? Então, essa época aí foi a época em que eu, né, realmente tive uma admiração enorme pelo Telo Santana e aí, daí a pouco, ele tava no São Paulo e construiu aquele São Paulo que era uma máquina, né? Mas é o time lá embaixo. O time do São Paulo, né, o contexto geral, né, a equipe do São Paulo era tão forte, tão focada que tinha o grupo lá do Júnior que chegou a competir a Taça Brasil, né, Copa Brasil, no lugar do time principal. Era o Expressinho, foi em 93, 94, acho. Alguma coisa, maravilha. Vou aproveitar aqui que o papo tá gostoso, vou desejar uma boa noite pro pessoal que tá assistindo a gente, o Caio, o Yasuki e o nosso querido Fusca, né, que apresenta a nossa Rádio Meia Cancha, que é a segunda-feira, às 20h, no nosso canal Planeta Livre. Vou agradecer aí a galera que ajudou muito a gente deixar o som certinho, tinindo, pra fazer essa conversa. Agradecer também, desejar uma boa noite pro meu pai, a benção, pai, Luiz Alexandre, que mora lá no Ceará. Meu pai mora em Penaforte, no Ceará. Deixa eu ver quem mais... Não vai passar frio, hein? Não, não, não. No Ceará você nunca... Calma, Lidney. Nasceu de seis meses. Sugata Sanchiro falou que o som tá tranquilo, boa noite pra você. Mãinha, Lourdes Saraiva. Fernando Pereira, não sei quem é, você sabe quem é, tia? Cara, é o meu gêmeo. É o seu gêmeo? Mas você é o Ruth ou o Raquel? Eu sou o terceiro, eu sou três gêmeos. Ah, entendi. Raquel Oliveira, boa noite. O Marcos Jim, boa noite. Rafaela Gomes, lá de Brasília, um beijão pra você. Helena Melo, Queiroga, ótima noite. A tia Riso, né, Lidney? Tia Riso. Família Queiroga, Família Queiroga é pesada, hein? É. Lá em Souza, lá é só matador de gente, né? O povo mais perigoso, gente, tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Iara Bento, agora sim. Dá boa noite pra Iara aí, Lidney. Oi, Iara, boa noite, meu. Não dê não, não dê não, pra você ver. Canal do Betão, Betão de Souza, né? Tem o maior canal anarquista do Brasil, né? Significa que deve ter umas 3 mil pessoas seguindo. Maravilhoso o canal dele, inclusive. É historiador e tem a melhor série sobre Primeira Guerra Mundial, que está incompleta porque ele é um grande preguiçoso e a gente tem que falar sobre os defeitos dos amigos ao vivo. Então faça o final, por favor, e emende já com o da Segunda Guerra. Mas nós sabemos que vai acontecer. É, pare de imitar aí a Netflix. Cria a série pela metade, deixa a gente passando vontade 2, 3 anos. Aí, ó, cobrada ao vivo aqui, ó. E a Denise... E a gente já sabe o que aconteceu, né? No final da Primeira Guerra, né? Já dá pra contar já. É, mas a gente quer ver seu ponto de vista de quem, né? Tá fazendo, né? Seja um anarquista, de um anarquista. É, exatamente. Denise Iglesias, todo mundo pelo canal Planeta Livre e o pessoal também que está assistindo pela TVT, o Trajano Candelária, a Jéssica Osório, Procópio Medeiros e mais a galera que está vendo que não comentou. Se quiserem deixar pergunta, é só colocar aqui no chat ao vivo que a gente vai ler aqui também. É, vamos retomar... Oi, fala. A Kel também, né? Que, inclusive, a família é de Souza, né? Ah, e a Kel Galega, uma boa noite pra você. Eu não li, rapaz. Eu pulei o gato. Mas você não dá um gato? A mãe da Kel é de Souza também, a Galega. Rapaz, vamos aproveitar e vamos falar de Souza, então. Se dá de sorriso. Se dá de sorriso. Eu gosto muito de Souza porque, como eu falei, meu pai mora em Pena Forte e quando eu vou pro Nordeste, é a minha primeira parada, né? Aí eu desço, eu pego o voo, desço em Juazeiro do Norte, né? Puxa a cordinha, peço pro avião descer ali e me deixar. A gente faz uma viagenzinha por ali, pelo sul do Ceará, oeste de Pernambuco, anda várias cidades. E aí passo uma semaninha com o pai e vou pra Paraíba, que minha mãe é ali da região de Brejo do Cruz, que é pertinho de Souza, inclusive, né? Dá duas horas e meia... Dá duas horas de Pena Forte até Souza. Aí a gente para mais uma meia horinha, 40 minutos. Troca, que meu pai... As estradas do Ceará não são muito boas, né? Então, meu pai em Souza, ele vai de passageiro. A partir de Souza, eu chego em Brejo dirigindo. E é uma cidade muito gostosa. É uma cidade grande, né? Talvez seja uma das maiores cidades aí do sertão paraibano. Talvez disputando aí com patos, né? E tem um lugar que eu fui na minha viagem do ano passado e eu queria ver se você, inclusive, visitou para falar não só desse lugar, mas das suas memórias de infância, mas que é o museu, o sítio arqueológico que tem lá em Souza e o maior personagem que, infelizmente, faleceu esse ano, que é o Velho do Rio, né? Que eu tive a honra e o prazer de conversar também. Então, eu queria que você falasse... É o que salvou a Edi, pô! Rapaz, será que é ele? Será que é ele? Vai do Rio, pô! Ele saiu do Pantanal, ele saiu do Pantanal e foi para a Souza, pô! Que bacana! Mas conte um pouquinho sobre Souza, sobre a sua infância lá e se você também chegou a visitar o sítio arqueológico. Porque o pessoal lá fala que os meninos, os maluviduzinhos de Souza, gostam de ficar pulando e invadindo a área com os cientistas. Pando de trombadinha, rapaz! Lidley, quem descobriu aquilo lá foi a gente, foi a molecada do Souza. Ninguém queria saber nada daquilo, não. O Rio baixava... Esses dinossauros aí, pô! É, o Rio baixava... Quando o Rio vinha seca, o Rio baixava, a gente ia lá para poder ficar olhando. Na verdade, ninguém sabia do que se tratava, né? Mas sempre tem um pessoal que é mais inteligente, mais destruído, né? E acabava comentando, né? Que aquilo lá era muito importante, né? Mas o foco principal, né? Ao descobrir o local, era saber se tinha petróleo. Inclusive, era uma lenda muito famosa lá no nosso bairro, que era o cara... É típico desenho animado de pica-pau, sabe? Que você dá a picaretada no chão e sobe aquele tufo de petróleo para cima. E aí, todo mundo, inclusive, juntou uma molecada lá, começou a cavar um buraco, porque falaram que Souza estava, né, em cima de um manto de petróleo e a molecada cavando um buraco, cavando um buraco. Atingiu o freio, um liçol natural lá de água, subiu a água. Eita! É, não, foi um... Ô, infância perturbada, você não tem noção, não. Mas, infância igual a essa aí, eu sinto muito saudável lá da região, lá. É, bacana de lembrar. E a turma lá, né, quando o local se tornou muito famoso, aí a turma daqui do sul começou a ir lá visitar, né? Então, a gente viu, a primeira vez que eu vi um japonês na minha vida foi por conta lá das pegadas de dinossauro. A japonesada indo lá, e eu falei, nossa... E, né, a gente, né, todo mundo... É gente simples, né, não tem tanta informação. Naquela época não era igual hoje, que a gente tem a tecnologia, a família que tinha uma condição melhor, tinha uma TVzinha na sala, então a gente via a turma lá, um povo branco, os olhos puxados, e aí todo mundo parecia, sabe, um bando de índio atrás de... Nossa, a dinossauro me fez lembrar cada coisa, pode, continue. É, né, não, não, fale aí, né? Onde? Não, porque a primeira vez que também vi um japonês na minha vida foi quando eu cheguei em São Paulo, em 90. Verdade. E aí eu falava para minhas tias que eu ia casar com a japonesa, porque eu nunca tinha visto uma, né? Nossa Senhora! O Yasuki deve estar aqui, todo oriçado, né? Exato. O Yasuki é um nome importante aí da cultura japonesa, com o samurai, é muito importante. Então, mas é, assim, tipo, é muito bacana, né? Se a gente descobrir esse mundo, que muitas vezes a gente não tem contato, tem contato através de imagem, né? E aí a gente, quando a gente vê a primeira vez, a gente fica, né, impressionado como... Nossa, como é que pode, né? Eu acho que eles pensam da mesma forma. A gente passou por uma experiência igual lá no Japão. Um atleta chamado Mário Sabino, negão, negão, assim, tipo, sabe? E ele, por onde ele passava, a japonesada queria tirar foto, passava o dedo nele para ver se saía. A gente entrou no trem, lá no, né, para poder ir lá do local de treinamento onde a gente estava para poder ir para... Quirrabar é um bairro, né, que vem, tem a... É o bairro, tipo, Santo Efigênio de São Paulo, né? Opa! O Feira da Troca, Bairro da Prata, em Campina Grande. Eita! Então, a gente pegou o trem e a turma ficou, assim, sabe, espantado, e eu ficava olhando, assim, caramba, eu já passei por isso. Ao contrário, né? É, é verdade. Eu vi um japonês, uma japonesa, e eu quis, né, tocar na mão, no braço, para ver se era de verdade. Você falou de Campina Grande, você participava muito do São João de lá, gostava de um forrozinho. Lembrança, né, da parte da cultura ali do Nordeste, né, que é muito forte, né, gente, que vive ali no Nordeste. é muito mais forte do que lá de Sousa, né, porque lá é, já era o São João, né, tradicional mesmo. Fogueira, é, milho verde, quando tinha, né, é, brincadeira de roda, né, quadrilha, não a quadrilha que a gente vê lá em Brasília, né, que é a quadrilha. Tá bom? Então, e em Campina Grande, que é onde acontece, né, o maior São João do mundo, inclusive tem um conflito muito grande, porque tem uma cidade lá do lado que, né, reclama, que é, aliás, é em Pernambuco, né? Sim, sim. Chupa, chupa Lidney, colocar aqui, ó, pedi a hashtag chupa Lidney, o maior São João do Brasil, do mundo e do universo, é em Campina Grande. Meu pai falou que é em Pernambuco também, hein? É, não, há controvérsias, é em Campina Grande, sim. Ó, eu não posso falar, os dois são São João, o que não é São João é essas quermesse chata pra cacete daqui. Aliás, é verdade, é verdade. Aliás, assim, tipo, né, falando aí sobre o São João de Campina Grande, quando eu cheguei em Campina Grande, fui participar de São João, né, a gente vai com aquela, né, aquela ideia de São João, que cultura que a gente tem, né, que é o quê? Uma fogueira, é gente lá, né, soltando fogos, né, e assando milho na fogueira, e conversando, e aí quando eu cheguei lá, era um palco gigantesco, gente perfumada, um negócio muito bonito. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, né, porque eu também, uma pessoa simples, né, fui pro local de chinela de dedo, né, de sandália de dedo, normal, né, e eu vi que não era nada daquilo, uma coisa total, e quem tava cantando nesse dia lá no São João era o netinho, o baiano, né, cantando música baiana, de carnaval do São João. Ômila, cantando ômila. Por aí, aliás, né, recentemente, não recentemente, mas um tempo atrás, o Chico César, ele, né, levantou até uma bandeira com relação a isso. Exato. A nossa cultura, no Nordeste, tava se perdendo, a gente tava contratando gente pra cantar sertanejo, né, em festa de sanduíaco. Exatamente, é. Meu Deus do céu. Porque é muito triste, né, porque... É muito triste, sertanejo é muito triste. Não, eu gosto do sertanejo. É muito triste, é muito triste. Vou aqui trazer a minha palavra, a minha desforra ao querido sertanejo, que é muito bom, é muito divertido. César, Meninotti e Fabiano, é um trio. É, é um trio. César, Menotti e Fabiano, são três pessoas. Meninotti, Meninotti. É, mas, porra, é legal, cara, numa festinha, num churrasco. É verdade. Eu gosto muito de Arctic Monkeys, eu gosto muito de The Strokes, mas não dá pra ouvir isso, num churrasco. Não, não dá pra ouvir. Leva o The Strokes, pra poder tocar no maior São João do Mundo. O que que tem a ver, rapaz? Não, não tem a ver, não tem a ver. É verdade, é verdade. Então, num churrasco, você tem que ter o quê? É mundiça, cerveja e carne. São três coisas que compõem um churrasco. A mundiça é garantida pela qualidade do ser humano que tá lá, mais a música, que tem que ser um forrozinho, tem que ser um piseiro, um sertanejo, exceto, é claro, na festa junina, porque festa junina, todo mundo sabe que é forró, né, Dinasi? Rapaz, é forró, tem que ser forró. É o zabumba, é o zabumba, é o triângulo, é uma sanfona, é um caba lá com um chapéu de cor na cabeça, né, cantando música de esgonçada. Os véi aguando um chão, quando o povo vai dançando, a terra seca, começa a subir a poeira. Exato. Para o forró, a verada com o chão, pronto. E você pode até trazer a tecnologia pra, né, pra esse tipo de, né, expressão, né, cultural, mas respeitando, né, as origens, né, é assim, tipo, a turma fala muito, né, sobre a cultura, né, japonesa, né, o samurai, né, a história, a filosofia, porque tem tudo a ver com o que eu faço, com o judô, né, e eu vejo muito da cultura, né, do, 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 né, na história do cangaceiro no destino. Agora, assim, tipo, eu não vejo um cangaceiro travesti de samurai trocando o seu makataná, não tem nada a ver. Não precisa, né? É, não precisa, a gente tem que separar bem as coisas, né? Exato. Inspiração é uma coisa, apropriação é outra, né? Exatamente. Eu, eu tava ouvindo vocês falarem aí, eu falando de festa junina e tal, e meu pai pediu pra falar que o maior São João do mundo é em Brejo da Amada de Deus. Pronto. É o maior. Tem umas 13 barraquinhas lá, tem um showzinho lá, ele falou que é esse. E eu... Não, pela ordem, ele é o mais velho aí, ele tem razão, eu dou razão pra ele. Tá resolvido. E vocês falando das quermesses aqui, pô, cara, você vai numa quermesse, um São João, tem fogaça, mano. Tem a que soba. Tem a que soba. Vocês estão ficando malucos? Olha, eu na qualidade de gordo, eu não, eu não, eu não acho ruim. Fica alegre, né? Porra. É, é isso. Você vai numa quermesse, você vai numa quermesse aqui em São Paulo, já começa, já começa assim, como já tá desvirtuado, cara, você não vai reclamar da yak soba, você vai comer, entendeu? Mas aqui em São Paulo, né, é, é até compreensível isso daí, porque São Paulo é a capital do imigrante, né, do mundo, né, você encontra gente de tudo que é parte do mundo aqui, né, o São Paulo tem essa, essa característica de, né, boa característica de abraçar, né, tudo que é cultura. E até compreensível, né, esse tipo de movimento, né, que a que meça, né, ter fogaça, ter yak soba, ter... Mini pizza. É, inclusive, né, inclusive é uma coisa assim que não, é, qual a falar? Que eu não consigo perder o costume, né, que é o que, esse hábito do paulista ter tudo 24 horas, né, a gente sair aqui hoje, é terça-feira, se a gente sair e for ali para o centro de São Paulo, procurar um, né, um lugarzinho para poder se ensinar, não agora, porque por conta da pandemia, né, você vai encontrar lugar para poder comer 24 horas, né, coisa que a gente não encontra nas cidades, né, do, do ocetão da Paraíba, mesmo no interior de São Paulo, a gente não encontra, então essa movimentação aí, eu acho que eu não, eu não consigo mais, né, tirar de mim. Você costuma ir muito lá para a Souza? Rapaz, faz tanto tempo que eu vou, que eu não vou em Souza, eu acompanho muito, né, as notícias sobre Souza, pelas, pelas redes sociais, família do meu pai é toda de Souza, converso com os meus primos, né, de vez em quando, né, pelo Face, né, vou trocando informação com eles, né, mas, é, uma vez eu encontrei uma turma de São Paulo, e ainda criança, né, sim, e essa turma estava indo em direção a esse lajão, né, que é a direção lá das pegadas de noção, né, e aí esse, esse, esse senhor aí, ele olhou para a gente, assim, né, e ele estava babando, suando, né, porque, ô, terra quente que é Souza, né, gente fraca não, e ele falou, ô, povo resistente, o povo nordestino é um povo resistente, e eu fiquei, né, resistente por quê, né, não tem nada aqui, mas realmente, né, a turma do alto setão, povo resistente, né, é aquele calor, é aquela dificuldade, é, os problemas sociais, e mesmo assim, eles permanecem ali, eles lutam, né, porque amam aquela terra, porque são, né, eu sinto muita saudade disso daí, mas eu sei que se eu voltar para lá hoje, eu não vou encontrar o que eu tive na minha infância, então, para, né, congelar essa parte boa da minha infância, eu acabo evitando muito, né. Sim, sim. Você falou uma coisa, Dino, assim, que eu acho que também é importante, né, assim, essa, esse 24 horas de São Paulo, eu acho que a gente não encontra, eu não conheço muitos países, mas conheço um pouquinho, bem pouco, mas também nos países que eu fui, né, mesmo nas capitais, não existe um movimento como existe em São Paulo, né, você que viajou o mundo, né, pelo esporte, você acha que tem muito mais propriedade para falar isso, né, nada é parecido com o São Paulo, né, também, isso também tem suas virtudes nisso, né, mas também tem seus desméritos, né, porque também a gente imaginar que para um, para um estado funcionar 24 horas, a classe trabalhadora tem que estar também 24 horas, né, exato, e eu acho que assim, tipo, você pode até encontrar, né, uma outra cidade fora do Brasil que, né, tenha essa movimentação, mas lá fora não vai ter a peça principal, né, para que isso daí se torne muito interessante, muito atrativo, muito aconchegante, que é o brasileiro, não tem ser humano igual na face na terra como o brasileiro, né, tirando o nosso presidente, né, que ele é um casa págino, né, mas o brasileiro em si, né, né, o que, o apoiador do, né, do, do presidente, né, o bolsonarista, ele, né, por ser brasileiro, ele é diferenciado, né, de, de, de outra, dos gringos, né, falando de uma forma bem... Sim, sim, sim. O brasileiro é muito, né, ele é acolhedor, ele é prestativo, né, tinha um tempo para cá que se tornou um pouco amago, né, esse povo da direita, né, um povo mais amago, um povo, né, vingativo, né, exato, odioso, o povo odioso, que gosta aí, né, de trocar ideia com o fascismo, com o nazismo, né, então, né, tirando esse povo aí, né, que, né, como o pessoal nordeste fala, é uma mala, é uma mala assombrada, é, né, então, o povo vai esprestado. Mas, eu acredito que isso aí é fácil, daqui a pouco, né, a gente retoma, a gente retoma aí a nossa alegria, nossa, aliás, o Jogos Olímpicos, né, ele é, ele tem o mesmo, né, o mesmo poder que o Campeonato Mundial de Futebol, né, ele une, né, o brasileiro, ele, né, ele torna todo mundo, um torcedor único, que está torcendo aí, por um dos nossos representantes, eu acho que isso aí é muito bacana, para poder, já dar um pontapé inicial, para resolver esses problemas, que a gente enfrenta aqui, internamente. Exatamente. É um pouco fácil, né, Tchê? Edi, é, bom, você é de um esporte do, né, que veio do Japão, tal, está no mundo inteiro, né, como é para você, ver essas Olimpíadas, que eu acho que seriam lindas, né, com o público, com o Japão, né, com um país tão diferente do nosso, assim, tão tecnológico, né, e está sem ninguém, nas plateias, assim, nas arquibancadas, dá uma tristeza, né, mas, é mais uma vez, o esporte, o lado bom disso, é o esporte, dando uma resposta para o mundo também, né, estamos aqui, treinamos para isso, é nosso, nosso norte de vida, né, para você, como é ver esse Japão aí, não só a seleção de judô, né, mas, se você quiser falar um pouquinho também, ninguém melhor que você para falar, é, seus amigos, né, eu sei que você tem amigos em outro esporte, tal, a Fadinha aí, que já ganhou medalha, né, o Ítalo Ferreira, como você está vendo esse início de Olimpíadas aí no Japão? Tchê, é, como você falou, é triste, né, porque a gente vê que falta a peça principal, né, que é a torcida, né, ontem a gente estava comentando, acompanhando, né, o judô, e a gente estava comentando, pô, japoneses, né, eles são favoritos, mas, parece que eles não estão dando 100%, né, os atletas, né, porque falta, né, a turma, né, a torcida, né, empurrando, e realmente faz uma diferença enorme, enorme, né, mas é pela segurança, né, pela, né, e muita gente... É o mal necessário, né? Exatamente, muita gente acreditava que os jogos não iriam acontecer, né, porque existe também uma parcela do povo japonês que não concorda com, né, a realização dos Jogos Olímpicos, não concordava, né, a coisa está acontecendo aí, mas tem muita gente infeliz lá, a mesma coisa que aconteceu durante a Copa aqui no Brasil. Sim. Aconteceu, foi bacana, tirando lá o 7x1, né, mas tinha uma parcela que não concordava, que queria que o investimento fosse, né, realizado, né, de outro setor, né, mas eu vejo que... Eu vejo com bons olhos também, né, o acontecimento dos Jogos Olímpicos, porque, né, suaviza um pouco, né, essa pressão toda que o mundo inteiro está vivenciando, né, o medo de amanhã perder um parente, o medo de amanhã, né, você estar numa cama, né, com problemas por conta do coronavírus. Sim. Então, traz um pouco de alívio também, um pouco de esperança, ver os atletas lá, né, dando o seu melhor, representando os seus países, então, eu acho positivo. Odi, você está olhando com aquela vontade de estar competindo de novo, ou você já tem aquele olhar mais técnico, mais torcida, mais... Qual é o teu olhar ali? Dá adrenalina de querer estar ali naquele momento, ou é uma fase que já passou? Rapaz, como ex-atleta de alto rendimento, eu não desejo aquilo para mim, não, é uma pressão, não tem que... Inclusive, a atleta dos Estados Unidos acabou desistindo, se machucou, né, foi executar um movimento lá, então, acho que na competição por equipe da ginástica, ela acabou se desequilibrando, machucando o pé, mas ela depois deu uma declaração falando que a lesão não foi tão grave quanto a pressão que ela estava sentindo, né, por conta do resultado, todo mundo esperando o melhor dela, isso daí mexe muito com a parte psicológica, e eu achei fantástico a estratégia da equipe, dos técnicos dela, de tirá-la da equipe, substituí-la, para que ela, né, tomasse um fôlego, respirasse, pudesse votar e conquistar, conquistou uma medalha de ouro aí recentemente. Simone Biles, né? Exatamente. Que doideira. Então, eu como atleta de alto rendimento, eu sei bem o que é que ela sente, e o peso, né, que ela sente é bem maior, porque todo mundo espera dela sempre, né, o ouro, né, a maior nota, né, então a pressão é enorme. E isso daí é esperado de todos os atletas, você vê o Medina, né, todo mundo esperava que ele, né, chegasse ao pólio, e muitas vezes, assim, tipo, a torcida espera, né, um foco tão grande por parte do atleta, que às vezes o atleta tenta, né, distrair um pouco, e faz uma piada, e aquela piada acaba não sendo bem entendida, né, e acaba sendo levada para o outro lado, né, foi o que aconteceu com ele, e isso daí é, acaba de, é, tirando a estabilidade, né, emocional do cara, né, porque ele fica, poxa, e agora, né, fiquei, falei uma coisa aí, teria de outra forma, você acaba indo, jogando tua, né, teu foco para um outro lado, que não tem nada a ver com a competição, né, e isso daí só acontece com alto rendimento, quem está na torcida, desculpa, quem está na torcida, né, tem o olhar do torcedor, está na potrona, está às vezes com a cerveja na mão, vamos, falta força, por que que esse cara não está correndo? O cara correu, está correndo lá, tem mais de 40 minutos, está com o pulmão lá, saturado, não consegue nem, né, mas você está descansadinho ali, né, sim, tomando uma gelada, ontem, ontem, ontem eu não aguentei nem a madrugada inteira, deixei para despertar na hora do surf, assim, você vê, não aguentei nem ficar acordado, aí quer falar do pessoal, né, Exato, então o ponto de vista do torcedor, ele, às vezes ele é ingrato, né, por conta disso, a torcida empurra, mas às vezes uma palavra mal colocada, acaba fazendo que o atleta, ele caia num, né, num abismo ali, de, né, de pensamentos negativos, que acaba influenciando o resultado final dele. Fora, fora o judô, por motivos óbvios, você está acompanhando um pouco mais de perto algum outro esporte, ou você está vendo em geral assim, não está escolhendo muito não? Se está passando perto de mim, então você está vendo? Eu estou acompanhando tudo, onde tem brasileiro, eu estou indo junto, na torcida, né, acho que isso é o papel do brasileiro, né, acompanhar, mandar boas energias, né, sem poder, não passar a mão na cabeça, né, porque, mas, pô, uma palavra, né, de força, né, um incentivo, poxa, você está colaborando muito, né, para o bom resultado, não só do atleta, mas da imagem do país, né, no esporte lá fora. Chegar, chegar na, eu vou passar a bola aqui para os meus companheiros, mas só fazer mais uma perguntinha, porque chegar, chegar a ponto de virar atleta olímpico, não é nem um pouco fácil, né, é um processo bem complicado, principalmente para a gente que é brasileiro, né? Ó, muita gente fala assim, poxa, perdeu, ficou chorando aí, mas para quê? Ah, não deu o seu máximo, viu, levanta a cabeça, vai embora. As pessoas que fazem esse tipo de crítica, não sabem que o atleta, muitas vezes, fica quatro anos se preparando para, né, uma luta de quatro minutos. E, muitas vezes, assim, foi o que aconteceu com o nosso atleta do Brasil ontem, o Yudi, né, que esteve aí nesse processo, que foi, uma exceção, né, que foi mais de quatro anos, por conta da pandemia, se preparando, participando de campeonato mundial, Copa do Mundo, ranqueando, né, para poder garantir a vaga, né, e chegar lá no dia, um erro, assim, um piscar de olhos, né, o outro acerta, e você acaba caindo, e vem aquela, né, aquele choque de realidade, né, caramba, eu abri mão da minha, né, do, do, da minha família, dos meus amigos, né, daquele meu churrasquinho lá, com música setaneja, no final de semana, e, poxa, cheguei aqui, não aceitei, caramba, poxa, e aí, vem aquela chuva de crítica também, e acaba, né, isso daí, acaba se transformando em lágrimas, lágrimas, muitas vezes, por, a decepção, né, de, puta, vou ter que ficar mais quatro anos, para poder tentar mais uma vez, né, então, é muito, é muito, assim, tipo, sabe, é um trabalho, que muita gente não tem noção, né, do trabalho que, que é realizado, para poder chegar nos Jogos Olivos. Sim. A Denise, está perguntando aqui, no nosso chat, a respeito do apoio ao esporte no Brasil, que é um pouco do que a gente está falando, né, ela está dizendo assim, queria que a Edina, se falasse um pouco da falta de apoio ao esporte, em geral, no país, a gente tende a achar lindas as histórias de superação, mas eu penso no que a gente conquistaria, com um investimento sério no esporte, né. Exato, esses dias aí, eu estava comentando sobre os primeiros atletas de judô, que participaram, né, de Jogos Olímpicos em 64, nossa, muito, muito, muitos deles, não participaram dos Jogos Olímpicos, porque não tinha apoio nenhum, nenhum do governo federal, não existia patrocínio na época, era por conta. O cara que, realmente, quisesse participar do evento, né, e quisesse representar o país, ele tinha que abrir mão, foi o que aconteceu com, um judoka muito famoso, que foi o primeiro a participar, em Jogos Olímpicos, pelo judô, e pelo Brasil, Lofel Shiozawa, ele vendeu carro, vendeu móveis, para poder juntar dinheiro, e naquele tempo, não era avião não, hein, turma? naquele tempo lá, avião era a coisa de, é, a mesma coisa que você pegar um foguete, para poder fazer turismo hoje, que é o milionário, o milionário está fazendo, né, era navio, e esse judoka aí, ele foi para o Japão, né, em 64, né, chegou lá, não tinha local para poder ficar, não tinha local para poder treinar, mas mesmo assim, conseguiu dar o seu melhor, então, assim, hoje, nós temos uma realidade, um pouco mais, né, que te dá um pouco de vantagem, mas ainda não é, é ideal, é, não é ideal, não, se a gente colocar aí, um atleta brasileiro, do judô, do lado, de um atleta francês, né, do ponto de vista de investimento, é até vergonhoso, a gente ficar citando aqui, números que são investidos, num atleta brasileiro, comparado ao francês. A gente consegue chegar, a gente consegue chegar em um nível, minimamente competitivo, muito pelo talento do povo brasileiro, né, que é um pouco, a gente estava falando também, no começo, brasileiro, não só nosso, nosso povo nordestino, né, porque apesar de não ter nascido lá, tia e eu somos filhos de nordestino, não só nosso povo é muito forte, mas o brasileiro, naturalmente, é muito forte, né, de não ser muito, muito guerreiro, né. É, e outra coisa também, assim, tipo, a gente, a gente tem que valorizar esse lado, né, guerreiro, de, né, ter garra para poder ir lá, realizar, seja um esporte, qualquer outra área, mas muitas vezes as políticas, né, que acontecem aqui no país, acaba atrapalhando outros caminhos, no caso do, do atleta que, né, da pessoa que está envolvida com esporte de alto rendimento, muitas vezes ele tem que escolher, né, qual caminho que ele quer, se ele quer o alto rendimento para poder chegar na Olimpíada e tentar, né, uma medalha olímpica e seguir para, né, através do sucesso que ele alcança, né, seguir outros caminhos ali, né, usando aquela fama, ou se ele quer, né, largar o treinamento e seguir, né, o caminho do estudo, mas ok, o atleta que está inserido em um grande centro, o atleta que nasceu em São Paulo, que tem, né, as facilidades que existem nos grandes centros, nas capitais, mas e aquele atleta que é da periferia, né, do país, né, que é o meu caso, eu nasci numa época em que era muito comum crianças não estariam, na escola mesmo com 13, mesmo adolescente e adulto, era muito comum adulto, né, analfabeto, né, inclusive Paulo Freire, né, se tornou o que é hoje, essa, né, essa referência da educação brasileira por conta dessa visão que ele já tinha naquela época, né, eram tempos, eram tempos muito difíceis, difíceis, e que se arrasta até hoje, né, hoje a gente vê que, assim, tipo, existe essa, esse investimento no esporte de alto rendimento, mas não existe nenhum tipo de programa, projeto, para que facilite esse atleta treinar e poder seguir uma carreira acadêmica, que é o que acontece em outros países, e aí vem a questão econômica também do país, que, exato, não adianta de nada você tentar implantar aí um, né, um programa que é realizado pela França, pelos Estados Unidos, com esse método, quando, quando,